Hello guys, how are you doing there? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ler uma história. Let's go! Cat and mouse in partnership. A certain cat had made the acquaintance of a mouse and had said so much to her about the great love and friendship she felt for her. That, at length, the mouse agreed that they should leave and keep the house together. But we must make a provision for winter, or else we shall suffer from hunger, said cat. And you, little mouse, cannot venture everywhere, or you will be caught in a trap someday. Gato e rato em parceria. Uma certa gata conheceu uma rata e tanto lhe disse sobre o grande amor e amizade que sentia por ela que finalmente a rata concordou que elas deveriam morar e cuidar da casa juntas. Mas devemos fazer um estoque para o inverno, ou então passaremos fome, disse a gata. E você, ratinha, não pode se aventurar em todos os lugares, ou será pega em uma armadilha algum dia. The good advice was followed, and a part of that was bought, but they did not know where to put it. At length, after much consideration, the cat said, O bom conselho foi seguido, em um pote de gordura foi comprado, mas elas não sabiam onde colocá-lo. Por fim, após muito analisar, a gata disse, não conheço lugar melhor do que na igreja, pois ninguém ousa tirar nada de lá. Vamos colocá-lo sob o altar e não tocar nele, até que realmente precisemos dele. Então, a part was placed in safety, mas não foi tão longa antes que o cat tinha um grande yearning para ele, E disse a gata, I want to tell you something, little mouse. Meu cousin has brought a little son into the world, e has asked me to be caught mother. He is white with brown spots, and I am to hold him over the font at the christening. Let me go out today, and you will look after the house by yourself. Assim, o pote foi colocado em segurança. Mas não demorou muito para que a gata sentisse uma grande vontade de comer e dissesse à ratinha, Quero lhe dizer uma coisa, ratinha, meu primo trouxe um filhinho ao mundo, e me pediu para ser madrinha. Ele é branco com manchas marrons, e devo segurá-lo sobre a pia batismal no batismo. Deixe-me sair hoje, e você cuida da casa sozinha. Yes, yes, answered the mouse, by all means go, and if you get anything very good, think of me. I should like a drop of sweet red christening wine too. All this, however, wasn't true. The cat had no cousin and had not been asked to be caught mother. She went straight to the church, stole to the part of fat, began to lick at it, and licked the top of the fat off. Then she took a walk upon the roofs of the town, looked out for opportunities, and then stretched herself in the sun, And licked her lips whenever she thought of the part of fat, and not until it was evening did she return home. Sim, sim, respondeu a ratinha, vá com certeza, e se você conseguir algo muito bom, lembre de mim. Eu também gostaria de uma gota de vinho tinto doce de batizado. Tudo isso, entretanto, era falso. A gata não tinha primo e não havia sido convidada para ser madrinha. Ela foi direto para a igreja, roubou o pote de gordura, começou a lambê-lo e lambeu a parte de cima da gordura. Em seguida, deu um passeio pelos telhados da cidade e procurou uma oportunidade. E depois se espreguiçou ao sol e lambia os lábios sempre que pensava no pote de gordura. E só ao anoitecer, ela voltou para casa. Well, here you are again, said the mouse. No doubt you have had a merry day. All went off well, answered the cat. What name did they give the child? Top off, said the cat, quite coolly. Top off, cried the mouse. That is a very odd and uncommon name. Is it a usual one in your family? What does it signify? Said the cat. It is no worse than crumstiller, as your godchildren are called. Before long, the cat was seized by another feed of longing. She said to the mouse, you must do me a favor and once more manage the house for a day alone. I am again asked to be cut mother and as the child has a white ring around its neck, I cannot refuse. Bem, aqui está você de novo, disse a rata. Sem dúvida você teve um ótimo dia. Tudo correu bem, respondeu a gata. Que nome eles deram à criança? Completo, disse a gata friamente. Completo, gritou a rata. Esse é um nome muito estranho e incomum. É um nome incomum na sua família? Bem, o que quer dizer, disse a gata, não é pior do que ladrão de migalhas, como são chamados os seus afilhados. Em pouco tempo, a gata foi tomada por outro acesso de desejo e disse a ratinha, você deve me fazer um favor e, mais uma vez, administrar a casa por um dia sozinha. Pedem-me novamente para ser madrinha. E como a criança tem uma argola branca em volta do pescoço, eu não posso recusar. The good mouse consented, but the cat grabbed behind the town walls to the church and devoured half the part of it. Nothing ever seems so good as what one keeps to oneself, said she, and was quite satisfied with her day's work. When she went home, the mouse inquired, and what was this child christened? Half done, answered the cat. Half done? What are you saying? I never heard the name in my life. I will read or anything. It is not in the calendar. A boa rata consentiu, mas a gata rastejou por trás dos muros da cidade até a igreja e devorou metade do pote de gordura. Nada parece tão bom quanto o que alguém guarda para si mesmo, disse ela, e estava bastante satisfeita com seu dia de trabalho. Quando ela voltou para casa, a rata perguntou, e que nome deram à criança? Pela metade, respondeu a gata. Pela metade? O que quer dizer? Nunca ouvi esse nome na minha vida. Aposto que nem existe em registro. The cat's mouth soon began to order for some more licking. All good things go in threes, said she. I am asked to stand good mother again. The child is quite black, only it has white paws, but with that exception, it has not a single white hair on its whole body. This only happens once every few years. You will let me go, won't you? Top off, half done, answer the mouse. They are such odd names. They make me very thoughtful. A gata começou a ficar com água na boca por mais algumas lambidas. Todas as coisas boas vêm em trípolo, disse a gata. Me pedem para ser madrinha de novo. A gatinha é preta, só que tem patas brancas, mas com essa exceção, não tem nenhum único pelo branco em todo o corpo. E isso só acontece uma vez a cada poucos anos. Você vai me deixar ir, não é? Completo, pela metade, respondeu a ratinha. São nomes tão estranhos que me deixam muito pensativa. You sit at home, said a cat, in your dark gray fur coat and long tail, and are filled with fancies. That's because you do not go out in the daytime. During the cat's absence, the mouse cleaned the house and put it in order, but the greedy cat entirely emptied the part of fat. When everything is eaten up, one has some peace, said she to herself. And well-filled and fat, she did not return home till night. The mouse at once asked what name had been given to the third child. It will not please you more than the others, said the cat. Você fica em casa, disse a gata, com seu casaco de pele cinza escuro e cauda longa e cheio de fantasias. Isso é porque você não sai durante o dia. Durante a ausência da gata, a rata limpou a casa e colocou-a em ordem. Mas a gata gulosa esvaziou totalmente o pote de gordura. Quando se come tudo, tem-se um pouco de paz, disse ela a si mesma. E bem farta e gorda, só voltou para casa à noite. A rata perguntou imediatamente que nome havia sido dado ao terceiro gatinho. Não vai te convencer assim como os outros, disse a gata. He is called all gone. All gone, cried the mouse. That is the most suspicious name of all. I have never seen it in print. All gone. What can that mean? And she shook her head, curled herself up, and lay down to his lap. From this time forth, no one invited the cat to be godmother. But when the winter had come, and there was no longer anything to be found outside, the mouse thought of their provision, and said, Come, cat, we will go to our pod of fat, which we had stored up for ourselves. We shall enjoy that. Ele é chamado de tudo se foi. Tudo se foi? Gritou a rata. Esse é o nome mais suspeito de todos. Nunca o vi impresso. Tudo se foi? O que significa? E ela balançou a cabeça, enrolou-se e deitou-se para dormir. A partir de então, ninguém mais convidou a gata para ser madrinha. Mas quando chegou o inverno e não havia mais nada lá fora, a rata pensou em sua comida e disse, Venha, gata, iremos para o pote de gordura que armazenamos para nós mesmas. Vamos desfrutar dele. Yes, answered the cat. You will enjoy it as much as you would enjoy sticking that dainty tongue of yours out of the window. They sat out on their way. But when they arrived, the part of that certainly was still in its place. But it was empty. Alas, said the mouse, now I see what has happened. Now it comes to light. You are a true friend. You have devoured all when you were standing good mother. Sim, respondeu a gata. Você vai gostar tanto quanto gostaria de enfiar aquela sua delicada língua para fora da janela. Elas partiram, mas quando chegaram, o pote de gordura certamente ainda estava em seu lugar, mas vazio. Minha nossa, disse a rata. Agora entendi o que aconteceu. Agora me dei conta. Você é uma verdadeira amiga. Você comeu tudo quando foi madrinha. First top off, then half done, then will you hold your tongue, cried the cat. One word more and I will eat you too. All gone was already on the poor mouse's lips. Scarcely had she spoken it before the cat sprang on her, seized her and swallowed her down. Generally, that is the way of the world. Primeiro, completo, depois pela metade. Depois, cale a boca, gritou a gata. Mais uma palavra e eu também te comerei. Tudo se foi, já estava nos lábios da pobre ratinha. Ela falou antes que a gata saltasse sobre ela, a agarrasse e a engolisse. Na verdade, é assim que o mundo funciona.